Hi guys, oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mostrando o canal E eu vou mostrar alguns canais pra vocês se inscreverem, eu acho Esse daqui, ó Se inscreva nesse canal Deixa eu ver Mais canais que inscreverem A internet ativa vocês de ação, eu acho Escreva Esse daqui, ó Esse daqui também Esse daqui Se inscrevam se vocês quiserem Mas é melhor vocês se inscreverem Esse daqui Já são inscritos, eu acho Esse daqui Vocês tem que se inscrever Não Eu falo sozinha Uma vez Só isso, canal Beijo, tchau